O que é a doutora Marina Ferreira? O que é a doutora Marina Ferreira? Mas a verdade é que tenho que testemunhar e faço isso com enorme gosto, a excelência das relações institucionais entre a Câmara e o Porto de Lisboa e no que isso tem traduzido de benefício para a cidade e creio eu que se vai traduzir nos próximos anos de forma inequívoca. Na base dessa relação estão naturalmente as pessoas, mas está também um sentido estratégico partilhado, porque é sob esta estratégia partilhada que no fundo se solidificam as vontades e as energias de parte a parte. Temos feito muitas coisas em comum, ultrapassado muitas barreiras em conjunto, algumas até que se não fosse essa determinação e essa convicção fizeram-se coisas um pouco impossíveis noutras latitudes e noutros contextos históricos. A Volvo Sanbornos deste ano é bem exemplo disso. E o que hoje aqui fazemos tem um simbolismo importante, porque marca, no fundo estas duas iniciativas, os dois protocolos, inserem-se numa estratégia comum de valorização do rio enquanto elemento identitário da cidade, mas como elemento identitário que só o será se for vivido e cada vez mais vivido, através da prática, através do usufruto que se faz dele. Simbolicamente hoje demos o tiro de partida de uma regata, tenho de confessar que gostava que tivesse um bocadinho melhor tempo, menos frio, mas os serviços da Câmara não trataram adequadamente isto, eu peço desculpa, é a nossa responsabilidade, mas estes dois protocolos têm de facto esse objetivo comum, esse traço comum, que é no fundo o usufruto do rio enquanto elemento de reforço da nossa identidade e da nossa marca é absolutamente essencial de sermos uma cidade marítima, uma cidade com um rio único, fabuloso, e que temos a consciência que todos ganharíamos em potenciar muito a sua vivência e a sua utilização. Naturalmente na área comercial isso é uma matéria da responsabilidade do Porto, no qual a Câmara colabora naturalmente e tem uma importância estratégica para a cidade, mas em toda a área do lazer e do recreio e do turismo, esta é uma área em que nós queremos que há um enorme potencial a desenvolver e estas duas iniciativas fazem precisamente isso. Uma delas é o reafirmar, uma vez mais, o nosso compromisso e o nosso empenho conjunto para com a nossa candidatura e o nosso ticket relativamente à Vovó Sanderais e este trabalho e esta força conjunta têm sido da maior importância para aquilo que nós já conseguimos. Nós estamos passo a passo a caminhar para nos afirmarmos com grande profissionalismo e empenho como a candidatura vencedora a podermos acolher a sede da Vovó Sanderais. Eu acho que isso será uma decisão que mudará e que aumentará de escala, mudará o panorama das atividades náuticas em Lisboa, porque é um evento com uma visibilidade tal, com um carisma tal e com uma marca tal que vai causar só por si, será um polo de aglutinação, de aglomeração e de energia de muito que se passar na Náutica, no país e na cidade e por isso Lisboa vai ser essa cidade, tenho essa convicção e este protocolo marca de facto mais esse passo de colaboração no que é um passo intermédio relativamente em particular às instalações do Boteardo e transmite um sinal muito claro à organização da Vovó Sanderais. Creio eu que nenhuma outra cidade está a agir com o profissionalismo que Lisboa está a demonstrar, infelizmente para nós, mas é assim que se trabalha para podermos conseguirmos ter esses resultados e curiosamente aliás com uma particularidade, é que a próxima, se não antes, pelo menos a próxima passagem da Vovó Sanderais coincidirá aqui com os 130 anos do Porto de Lisboa e por isso nada melhor do que também nessa altura termos uma grande notícia para dar à cidade e também ao Porto. O segundo protocolo vai no mesmo sentido e que é no fundo a concretização de uma velha ambição que está inscrita no programa de governo da cidade, que é de um centro náutico municipal, isto é, mais uma infraestrutura capaz de propiciar e servir de ligação entre a cidade e todos aqueles que procuram as atividades marítimas e o Tejo e podermos fazê-lo em estreita colaboração com a Administração do Porto de Lisboa de outra forma não seria possível. Creio que durante muitos anos houve várias dificuldades na concretização deste projeto, acho que a solução agora encontrada é uma ótima solução, tem várias vantagens, uma das quais é que tenderá a ser mais rápida do que qualquer outra que nós tentamos no passado e assim o esperamos, apesar das dificuldades que temos que ainda enfrentar e será mais um marco e um sinal muito claro do nosso empenho nesta dimensão da gestão política da cidade, que é a ligação ao Rio. A ligação ao Rio faz-se muito através do lazer, do desporto e do uso fruto que as pessoas possam fazer do desporto, seja ele mais ou menos de competição e também o de competição, porque faz-se muito nessa dimensão de uso fruto do Rio. E é, pois, o sentido destes dois protocolos e é para nós um gosto muito grande poder estar aqui neste dia de aniversário, assinalar esse dia de aniversário e assinalar também as excelentes relações entre a Câmara e o Porto e desejar a todos o Porto de Lisboa e à Senhora Presidente. Muitos parabéns neste dia. Muito obrigado. Muito obrigado.